Tá fazendo o que aqui essa hora? Veio tentar roubar alguma coisa? Que eu saiba, a ladra aqui não sou eu. Mas é incompetente. Tanto que quase levou a minha universidade à falência. Olha, a única coisa que realmente eu lamento é não ter acabado de vez com essa porcaria dessa universidade. Assim eu não precisava te ver sentada nessa cadeira arrotando grandeza. Tá vendo como você é incompetente? Vai passar o resto da sua vida me vendo sentada aqui nessa cadeira. Sua anta de galocha. E se eu não acabar com a tua raça antes? Sua vassoura de piaçava albina. Tá me ameaçando, tá? Olha só. Você tenta encostar um dedo no meu cabelo. Louro, lindo, sedoso e falso. Que você vai ver. É pra você. É pra você. Eu acabo com você. Eu acabo. Sai, 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 sai. Vem cá, gente. Ai! Ai! Eu acabo com você. Eu acabo. Vassoura de piaçava albina. Vai em cima de mim. Vai me descabidando. Maluca! Ah! Ah, é uma mulher chata. Ah! Ai! Tá vendo? Tá vendo que você não acaba comigo, nem no tapa? E quem foi que disse que eu desisti de acabar com você? Ah! Eu sou uma vassoura de piaçava. Eu acabo com você. Eu acabo com você. Eu vou tirar esse cabelo teu. Ah! Ah! Sua estúpida... Bruta... Meu! A Deus! Tá rindo do quê, sua anta? Eu não fico. Eu tô rindo de nós duas. Duas senhoras. Estão na cidade. Numa situação ridícula. O que foi? Pensou. Ai, estou pesada. Pensou. Cadê o acento? Acentei. Será que a gente vai continuar com essa rivalidade? O resto das nossas vidas. Já pensei muito nisso, viu? Você pode ter certeza. Só não falei com você antes porque eu não queria dar o braço a torcer, sua portuguesona. Sua amadora de piaçava, albina. É meu e balança, tá? O pior é o joca, que deve estar rindo mais do que a gente. O safado, lá do inferno. O safado, enganou nós duas a vida inteira. Estou assim. Ai, eu tô sejana. E a gente, 감adona. Gostos! Vamo falar. Que salta depois dessa briga. Ai, meu Deus. Olha lá, duro. Duro. Eu não estou acreditando. Até que ele era bonitinho, branco. Olha o valeão que está um furaco. Olha lá a carinha de safado. Fado. E vamos combinar que ele nem era essas coisas. Hora da verdade. Hora da verdade. Eu não acredito. Juro por Deus. Olha lá, safadão. Você não acha que está na hora de a gente acabar com ele de uma vez por todas? Que nunca mereceu um centímetro do nosso amor? Eu acho. E, branco, o que a gente faz com ele, hein? Sabe o que eu acho melhor de tudo? O que é? Tirar ele do pedestal. O que você acha? Vai, branco. Vai. Oi. Bobão. Espatifou. Ai, ai. Ai. E agora? O que a gente faz? Amigas? Amigas. Para sempre. Ai, branca. Amigas. Amigas.